E agora nós vamos falar, vamos mostrar pra vocês uma festa linda que rolou, bodas de ouro dos nossos queridos Odete e Taubaté. Nós estamos aqui na residência dele, muito gostosa, né? Essa mulher maravilhosa que eu falo que pra mim é uma das mais lindas e belas de Mogi das Cruzes. E o maridão agraciou a ela merecidamente, que além de ser linda por fora, eu tenho certeza que é mais maravilhosa ainda por dentro. E nós vamos falar sobre esse dia tão importante na vida deles, que foi a bodas de ouro. Taubaté, tudo bem, Taubaté? Tudo bem, Patrícia. Obrigado, viu Patrícia? Obrigado pela colher de saco que você dá pra mim e pra Odete. Muito obrigado de poder recepcioná-la aqui em nossa residência. É com muito orgulho, com muita satisfação. Pra você ter uma ideia de Mogi das Cruzes, esta é a primeira vez que uma TV aqui vem. É a primeira vez. Nós já recebemos, por ocasião do Tirica, por ocasião do sapato de salto alto, que criou tanta polêmica. E aí sim, nós recebemos aqui em casa a TV de São Paulo. Mas de Mogi é a primeira vez. Portanto, agradeço a você, a sua pré-disposição, até coragem, por que não dizer de estar aqui conosco em casa. Muito obrigado por isso, viu? Que sorte a minha, né? É só uma mulher sortuda, né? Tudo bem, dá um alô aí pra galera. Fala um pouquinho aí desse momento, dos momentos que você passou nesse dia, que a festa estava linda, maravilhosa. Eu já fiz uma pauta aqui. Nós vamos falar sobre tudo, porque tem muitas imagens pra mostrar. Tudo bem, Odete, linda, maravilhosa, mesmo, Gi. Ela é a Cidinha Pires, ó, tá ali, viu? Muito obrigada pelos seus elogios. Não sou tudo isso que você diz, não. E também quero agradecer a sua presença aqui em minha casa. Olha lá, olha bastante lá pra te dar bastante close nessa boca linda, nesse sorriso lindo, nesse zóio lindo. Nossa. Nessa cutis maravilhosa. Muito obrigada. E muito obrigada por você ter vindo aqui mesmo. Eu assisto o seu programa, gosto muito. Agora você faz não só pra crianças também, mas pelas mães também, né? E adorei. Você é meio tímida, né? Sou. É, tô percebendo. Eu sou. É, sou minha. Daqui a pouco você relaxa. E adorei que você, que você foi na minha festa, a minha festa, né, de 50 anos. Você tirou uma foto minha que eu achei maravilhosa. A do selinho, a do selinho? Não, que eu estava sozinha, assim, né? Foi aquela, bom, mas também, né, gente? Ela estava, o vestido... Quem fez teu vestido, amor? Foi da Neuza Boutique. Ah, da Neuza Boutique. Maravilhoso. Muito bom gosto. Deixa eu te fazer uma pergunta pra você, Talbaté. Cara, meu, como é que você se sente casado com uma mulher tão linda assim? Será que você consegue perceber a belezura dela inteira, não? Ou você já acostumou, porque depois de 50 anos, né? Não sei, como é que é esse negócio? Você sabe, eu, Patrícia, que a Odete é uma pessoa sui generis. Quando eu me casei com ela, ela já tinha esses olhos, obviamente, lindos e maravilhosos. Mas não chamava tanta atenção como passou a chamar depois dos 35, 40 anos. Por quê? Ela é como vinho, né? Quanto mais velha vai ficando, ela vai ficando melhor, ficando mais bonita. The love is wonderful. Ela que atravessou um probleminha de saúde, que foi porque ela fumava, né? Que foi o suficiente. Probleminha muito simples, não tem nada assim excepcional, né? Probleminha simples. Esse probleminha de saúde fez com que ela passasse a ter atividade esportiva. E essa atividade esportiva foi tão bom pra ela que a Odete remoçou. Ela rejuvenesceu. É impressionante a saúde, a disposição que ela tem. Eu tenho boa saúde, graças a Deus. Você aguenta? Também é difícil aguentar a Odete. Não é fácil, não. Você aguenta, correta? Eu atravessei os probleminhas de saúde. Como é que cai o negócio aí? Tá bem, graças a Deus. Eu tomo agora na em pó, por sinal. É muito bom. Eu atravessei os probleminhas de saúde, mas foi graças ao exemplo que a Odete deu que me fez restabelecido. E não é fácil, Patrícia. Essa inter-relação entre marido e mulher é um problema de saúde não tão grave, mas que ela serviu de exemplo pra mim. Pois depois de 40 anos fumando, deixar de fumar, depois de uma certa idade, começar a nadar, ela tinha medo de água. Só usava água pra banho, escovar os dentes e pra beber. Não, a exímia nadadora. Então, Odete, hoje, ela se transformou em outra mulher. E graças a Deus que ela ficou cada vez mais bonita. Está cada vez mais bonita. Eu fico mais gordo, sem cabelo. Mais feio! Mais bonita. Mais feio, porque eu era bonito. Se eu pegar a minha fotografia, quando eu tinha cabelo, magrinho, guarda civil, né? Eu era o encanto de algumas meninas de Mogi. Não era o Perete nem o Vinícius, né? Mas eu tinha meu charme. A Odete não. A Odete sempre foi uma mulher charmosa, maravilhosa, por fora e por dentro. Ai, que declaração. Coisa mais bonita. Que coisa melhor que isso. Vamos falar aí dessa cerimônia maravilhosa, celebrada pelo Padre Vicente. E no Salão de Festa La Vinci. O La Vinci. É aí mais um novo espaço aí que a Mogi ganhou. Espaço muito legal. Para quem não conhece, vale a pena. E vamos parar um pouquinho. A gente já volta, porque nós vamos flash, né? Flash? Flash a gente já volta. Vamos lá! Vem. Ás raindrops vambucas vambucas. Vem. Vem. Música Música É isso aí, muito lindo, muita gente bonita. Agora, eu queria que falasse um pouquinho, Nete, a decoração foi de quem, os quitudes, quem que preparou? Foi da Cris. Cris Áurea! Síntese do sabor, só podia ser da Cris e da Áurea. Tão, assim, nervosa que nós nem ouvimos direito, assim, na hora que nós entramos. Você ficou muito nervosa? Conta, conta. É, eu fiquei nervosa, então, não é assim que disparou meu coração, nada, mas eu não enxerguei nada, assim, sabe? Eu entrei, assim, bem alegre, tudo mais por dentro, assim, eu estava um pouco, assim... Você se sentiu uma rainha, né? Todo mundo com um olhar ali, porque geralmente é em cima da mulher, não é em cima do homem, né? Todo mundo olha pra mulher. É, nós ensaiamos com uma professora valsa, com a professora Guacira, né? Depois, vamos fazer uma dança, então, nós fizemos a dança também. Eram todas as netas ali, não? Eram amigas? Eram duas amigas, a minha neta, a minha nora. Foi muito legal! Vamos parar de novo? Pra conferir? A gente queria fazer uma coisa bem diferente, bem alegre, apesar de nós sermos idosos, eu queria uma coisa bem alegre, porque eu sou alegre, eu sou divertida, eu gosto de fazer exercícios no clube, eu gosto de fazer hidroginástica, musculação, eu faço dança no clube, então, eu gosto de fazer tudo. Uma menina, inclusive, você dançando, você parecia uma menina, aí a gente sentou na mesa da Valéria, ela barça, a Valéria virou pra mim, eu nunca vi, ela falou assim, eu falei, Valéria, pô, você tem que fazer uma pra você também, Valéria, olha aí, que legal dançar, pô, você puxou a Roberta, não é o que? A Roberta adora dançar. Ele falou, não, ela, se referindo a você, é diferente de mim, ela é uma menina. Ah, nunca vou esquecer que ela falou isso, meu Deus, que bom, né? E realmente, ela tava uma menina, parecia uma menina. É uma, é uma, como é que fala, meu Deus, uma jovem senhora, né? Não, mas a gente tem que ser assim, eu quero tá com beinha, mas com aquele estilo de jovem, moderna. Eu sou jovem, sou moderna, então... Tá certíssima. Ela falou de emoções, pra você, Taubaté, assim, teve algum momento ali que te tocou, assim, que você te pegou, assim? Você sabe, Patrícia, que pelo gosto da Udete e meu, ou seja, pelo nosso gosto, nós teríamos convidado triplo de pessoas e de amigos que nós temos. Contudo, infelizmente, o salão cabe 300 pessoas, né? O Vinícius não gosta de extrapolar, tampouco nós gostaríamos de assim proceder. Nós fomos limitados ao número de pessoas. Mas a emoção foi tamanha, porque ali nós, nós vimos pessoas que a Udete e eu conhecemos quando viemos pra Mogi. Então, isso aí, o Nildo Alabarce é uma dessas pessoas, foi um dos primeiros amigos que eu conheci em Mogi. E o Nildo, todo aniversário que ele faz, ele e o Valério, ele nos convida. A emoção também tomou conta quando víamos ali parentes, irmãs, irmãos, sobrinhos, né? Que nós vimos na barriga das mães e hoje estamos lá, estamos lá na época. E a emoção também, são várias emoções que nós tivemos. Confesso a você, eu não tenho motivo pela idade de faltar com a verdade. Eu fiquei profundamente emocionado, foi uma surpresa muito grande pra mim e pra Udete. Quando nós vimos lá, você, o Leandro, o Willi, o meu irmão Walter. Olha, foi uma emoção muito grande. Meu Deus, nós convidamos com toda humildade e com toda simplicidade. E nós até conversávamos, será que vão? Será que não vão? O Walter me disse um dia antes, estava até comigo, você pode contar, que eu estarei lá. Eu vou esposa, estava lá, tão bonitinha ela, né, Margarida, né? Beijo pra Margarida. Margarida é uma grande mulher, é uma grande amiga, como é o Walter. Então, você veja, foram emoções, emoções que nós vivemos. Você sabe que o olho é o retrato do coração. O olho dá resposta ao coração. Essa metáfora que eu estou dizendo não é minha, não é privilégio meu. Isso é privilégio de todos os humanos que têm sentimento. Que têm uma família salutar, uma família sadia, um amor de família com filhos maravilhosos que nós temos. Você os conhece bem mais o Perete do que o Vinícius. Mas eu não sei qual é melhor. Ou seja, os dois são ótimos. Então, essa é uma emoção que toca profundamente, porque nós queremos que se servisse de exemplo para os filhos. E que os filhos sirvam de exemplo para os seus. Então, a emoção foi muito grande. Se Deus quiser, Deus andando em saúde, quando nós tivermos 60 anos, nós vamos fazer outra festa. Agora, eu queria falar um pouquinho, que foi um momento que eu, particularmente, fiquei emocionada. Mas tem a ver, porque também eu lembrei do meu pai. Eu queria saber quem escolheu aquela música. Entraram antes da dança, que vocês estavam entrando, que é a música Fascinação. Quem foi que escolheu e por que Fascinação? Fui eu. Fascinação, porque é uma, marcou quando nós íamos aos bares, quando nós namorávamos, né? E quando nós ficamos noivos também, essa música foi tocada. Então, ela nos marcou. Elas nos perseguiu, né? Elas nos perseguiu. Mas que música linda. Lindíssima. Eu me emocionei na hora, cara. Sério, eu fiquei muito emocionada. E vamos, então, conferir mais flashes desse grande e emocionante dia. A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. É isso aí, tava bom demais, tava lindo, tudo lindo, tudo lindo, e eu gostaria que vocês fizessem, Primeira Odete, Primeira Dama, que você fizesse pra gente um resumo desses 50 anos juntos. Foram anos não só de flores, não só de harmonia. Natural, naturalmente, que também tem os espinhos, né? E pra isso é necessário muitas outras coisas, né? Então, mas com paciência, principalmente com muito amor, tudo isso foi superado com a vinda dos meus dois filhos, Eduardo e Vinícius. Eu fico emocionada. Com a vinda também da minha primeira neta, a Bruna, que eu não tive uma menina, né? Só tive dois homens. E a Bruna, então, é considerada como uma filha minha. Ela é a neta mais velha. Depois vieram os outros quatro netos, né? E também, pra felicidade nossa, acho que é uma dádiva divina, de eu ter alcançado ser uma bisavó, com o nascimento do meu primeiro bisneto, o Miguel. Então, eu acho isso daí uma dádiva muito grande de Deus. E isso te mexe muito com você? Mexe muito comigo. O Patrícia, veja bem, a Odete citou muito devidamente os percalços que nós tivemos na vida, né? Mas o mais, assim, motivador de tudo isso, de nós alcançarmos o sucesso dos 50 anos, o sucesso de vida, foi a luta que nós tivemos desde o início. Não foi fácil. Ela se sacrificando do lado, eu do outro, nós demoramos cinco anos pra ter filhos, até nisso nós aguardamos, esperamos, mas foi difícil. Foi uma luta incansável. Ela buscando os objetivos junto comigo e eu buscando os objetivos junto com ela. Ela dava aula o dia inteiro, parece. Dia todo e à noite também. 25 anos dando aula, meu Deus! E à noite também, ela fazia a faculdade e fazia as provas, provas não, os trabalhos para as pessoas que vinham no interior, na época era assim, era permitido. E ela ganhava o dinheirinho pra poder pagar, é. Então, eu também dava aula cedo, trabalhava à tarde, à noite dava aula de admissão, enfim, foi uma luta incansável. Ela fazendo o concurso, olha que coisa interessante, é bom que você, que é Mogi das Cruzes, saiba, você é uma mulher privilegiada, você merece. E, através do Paniquito, eu vou dizer, eu passei no concurso público do Estado com a nota 79,85 para o oficial de justiça. A UDET passou no concurso do Estado, antes de mim, uma professora efetiva, com a mesma nota, 79,85. É, coisa de Deus, que ela estudava aqui, não é uma doida, aí eu, por outro lado, estudei também demais. Hoje eu durmo com a bisavó, vocês querem que eu faça, né? Por outro lado, eu também dormo com bisavô, né? Com certeza. É, coisa boa. Vamos para a mensagem? Vamos para a mensagem, a gente já volta. Meus pais são maravilhosos, sempre foram atenciosos comigo, com meu irmão, são pessoas que, muito especiais para nós, e eu sou até suspeito em falar alguma coisa deles. Eles sempre deixaram de fazer coisas para eles mesmos, para fazer em pró da minha pessoa e do meu irmão. Então, desejo tudo de bom para eles e que essa data dos 50 anos, repita por mais 50, se Deus quiser. Papai Tabaté, mamãe Odete, eu amo vocês dois. Meu sogro é uma pessoa muito querida, muito amada, muito carismática, é um paizão, né? E a minha sogra também, é uma pessoa muito amada, gosto muito, admiro, e os dois estão de parabéns. Desejo ao meu sogro e minha sogra felicidades e que permaneçam juntos nessa união por mais longos anos. Eu amo vocês, feliz aniversário de 50 anos, tá tudo lindo, lindo, lindo. Um beijo! Meu avô sempre foi uma pessoa muito família, né? Carinhosa, sempre que pôde estar ao nosso lado, a gente sempre precisou dele, sempre que pôde ajudar, ajudou. E nos momentos mais difíceis, né? Como teve a penúltima eleição, a gente sempre esteve do lado dele, no momento que ele mais precisou também. Como a gente precisou dele, ele também pôde nos ajudar. E minha avó é minha rainha, minha rainha é tudo que... O amor que eu tenho de minha mãe, eu tenho dela também, né? E eu não tenho o que falar de nada dos dois. A única coisa que eu tenho que dizer é que eu amo eles, e que pra sempre eu vou estar do lado deles e eu vou ajudar eles. Pra sempre. Tudo que eles precisar, se precisar morar em casa, a hora que tiver mais velhinhos vão morar. E o que eu puder ajudar eles, eu vou ajudar também. Eu só tenho a dizer que eu amo eles. E parabéns pelos 50 anos de casado. É isso aí, muita emoção. Foi só alegria. Eu queria... Vou pegar mais tímida, porque eu sou sacana, né? Mas eu sou uma sacana pra caramba. Mas eu queria, Odete, que você olhasse pra esse homem aqui e dá uma viradinha aqui. Mas que você pudesse fazer pra ele ali uma declaração de amor. Mas eu quero que você olhe nos olhos dele, você não tira nem... Esquece que eu tô aqui! Você vai olhar no olho dele, esquece que tem ninguém aqui. Você vai falar com o teu coração. Olha, meu amor, eu sempre te amei, desde o início do nosso namoro. Você é um homem muito bom, muito dedicado, muito dedicado à família, aos filhos. Um ótimo avô, um ótimo bisavô e um ótimo sogro. Eu te amo muito e espero viver com você até o final de nossas vidas. Eu te amo. Tem que falar porque a Odete representa pra mim a expressão da verdade, do amor, do carinho. Não, a expressão da mulher verdadeira, mulher verdadeira. A expressão da mulher que aguentou todos os desafios da vida, todas as intempéries por mim causadas. Então você é a mulher que eu amo, você é a mulher verdadeira. E só ama quem tem uma mulher verdadeira. Não só porque é a mãe dos meus filhos, mas principalmente porque você ajudou a constituir uma família. A família é a família formada pelos filhos, pelos netos, pelas noras e por tudo aquilo de patrimônio que nós temos, que é pouco. Mas o patrimônio maior é o amor que eu tenho por você. Chora não, chora não, banana, não chora não. Ó, vou falar um p**** carinho aqui. Eu sei que não pode ser pãipim ou não pãipim. Gente, mas você falou muito bem também, menina. Que bom que você me ama da maneira como eu sou. Muito obrigada, amor. Ai, gente, eu tô tão arrepiada, banana. Ai, que lindo, fiquei emocionada mesmo de coração. Ai, Jesus. Bom, eu queria saber, não, mas é só emoção mesmo. Eu queria saber, aproveitar, se vocês gostariam de fazer algum agradecimento especial, separadamente, vou passar pra você, depois passo pra você. Algum agradecimento especial, né, de tudo isso que aconteceu. Chora não, Dedé, chora não, minha linda. Gostaria de fazer algum agradecimento? Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a você. Você é uma, não poderia dizer, uma mulher de caráter corajosa, muito linda. Eu te adoro. É, meu amor. E também agradecer Bruna Peretti, a minha nora, ao meu filho Vinícius, que são donos do salão, que deixaram, que trabalharam demais pra deixar o salão pronto, pra nós utilizarmos pela primeira vez. Ô Patrícia, em termos de agradecimento, a Odete já foi bem claro, né, e os agradecimentos foram, foram justos, foram na medida certa. Então, mas tudo isso, como a Odete disse, nós devemos, basicamente, a esse filho extraordinário que é o Vinícius, a esposa Celeste e a Bruna. E o que eles fizeram por nós é algo impressionante. Mas fala, é coisa de filho, filho tem a obrigação de fazer. Não tem a obrigação de fazer o tanto que ele fez. A corrida que ele fez, que loucura. Então, foi um negócio impressionante. Quem é mais velho, o Peretti ou o Vinícius? O Peretti é mais velho. E o que nos deixou muito alegre foi que a minha nora, a Patrícia, estava em Portugal com o meu neto, filho do Peretti. O Matheus joga em Portugal, um garoto revelação, né, 15 anos, é cidadão italiano, e já está em Portugal. E é o que tudo indica, se Deus quiser, ele alcançará o estrelato, porque ele é dedicado, ele gosta e joga muito bem. O que é futebol? Ele é goleiro, ele é goleiro, é. Já tem, já tem, embora em Cascais, já tem três clubes lá, grandes, interessados no garoto. E, então, Patrícia, esse foi um colorário muito grande, que nos amigos, a imprensa, na verdade, a família, o agradecimento muito a Sambit, a Cris, a Áurea, fantásticos, né, a presença do prefeito, a presença do Henrique, do Nildo, né. Todos, né, não dá pra falar o nome de todos, porque a vontade é de falar o nome de cada um, de tão importante que é pra gente. Enfim, enfim, foi realmente algo que me deixou muito emocionado e muito feliz, muito realizado. Quero também deixar um beijo pro Peretti, pra Patrícia, que eu gosto muito dos dois, que eu tenho mais convivência com os dois, né. O Vinícius e a, como é ela? O meu nome dela? Celeste, né. É, assim, eu conheço assim, mas muito superficialmente, né, agora o Peretti e a Pathy. E a Bruna vai se casar esse ano, né. É, eu tô sabendo, tô sabendo, alguém, eu não lembro alguém, mas alguém falou que Deus abençoe, né. Que Deus abençoe vocês dois, que Deus abençoe a família de vocês. Olha, foi tudo lindo, vocês são de parabéns. É, é, que Deus ilumine, né, vocês dois, dê muita saúde e toda a família de vocês. Se vocês gostariam, eu acho que os agradecimentos já foram todos. Nós vamos terminar o programa, né, mas vamos terminar com um beijo gostoso dos dois. Eu agradeço a você, né. Você já agradeceu um monte de vezes, porque eu tô até morrendo de vergonha. Você está aqui em casa, Patrícia, você hoje já é uma realidade na TV Mujane e do Oro Alto TT. Já é uma realidade. É uma pena que nós não temos a Patrícia, com a televisão de Mujane, passando para todo o estado, para o país. É uma pena. Que Deus quiser, eu disse isso a esse menino que está hoje em São Paulo, em Mujane, quando ele era garoto. Bate ele, o pai dele, eu falei, esse menino tem futuro, Bate, seu filho vai longe. Começou novo, eu já comecei velho, eu vou ficar por aqui mesmo. Obrigado, Patrícia. É isso aí, parabéns mais uma vez. Papelzinho aqui, tá, que tá, vou querendo voar, mas não vou deixar. E eu quero dar um beijo aqui, tá, Bate? Um beijo aqui. Meu delícia. E dá um abraço aqui, aqui, bem gostoso. Aí, tudo de bom. Obrigado, meu Patrícia. Obrigado, também foi vocês. Obrigado, bem. Obrigado. E aí, tudo de bom. E aí, tudo de bom. E aí, tudo de bom. Legenda por Sônia Ruberti